Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas para a meditação Soussink. Boa tarde. Bom, olá a todos dessa roda. Boa tarde. Vamos chegando, se sentando, cada um encontrando o seu lugar. Muito bom. Então, sejam todos bem-vindos para a nossa meditação Soussink. Essa meditação acontece aqui no ITK, de segunda a sexta, ao meio-dia. Cada dia com uma pessoa diferente. Boa tarde. E acredito que a maioria aqui esteja aqui porque já conhece a meditação, já conhece os benefícios dela. Olá. Se tiver alguém aqui pela primeira vez, dá um alô. Muito bem. A Soussink, como você já conhece, ela tem seis etapas. As quatro primeiras etapas, nós vamos respirar, contando cada ciclo de respiração. E nessas quatro primeiras etapas, nós vamos colocar o foco, a atenção em alguma coisa, dentro dessa respiração. E as duas últimas etapas são etapas de visualização, etapas de imaginação. Sendo que a última, ela traz aí a manifestação de um desejo. Tá bom? Então, são seis etapas. E ao longo dessas seis etapas, nós vamos trabalhar várias áreas aí. Voltou? Tá pausado, né? Vamos ver se melhora agora. Ok. Bom, então, vamos começar a nossa meditação. Você vai trabalhar o abdômen, expandindo e comprimindo, conforme a inspiração e a expiração. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar nossa música. Voltou? Ok. Então, vamos lá. Sente-se de uma forma confortável. Colônia ereta, queixo alinhado, ombros relaxados e mãos sobre as pernas, mantendo o dedo polegar e indicador unidos. Tá bom? E comece a respirar profundo, devagar. Acho que voltou, né? Ok, vou ficar de olho aqui, tá bom? Então, respire profundo. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior. E volte o olhar pra dentro de si. E respire. Profundo, devagar, amorosamente. E vá se conectando com o seu coração. Vá se conectando com o seu eu interior. Com a sua essência. Respire profundo nesse lugar. Relaxando todo o seu corpo. E se mantendo presente, através da sua respiração. Então, vamos começar a primeira etapa da meditação Solsink. Então, nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas. Contando nas pontas dos dedos. Você vai respirar no nariz profundo, devagar, encher toda a barriga, pulmão. E expirar completamente todo o ar da barriga, dos pulmões. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Amém. Amém. Vamos para a segunda etapa da meditação Sonsink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar e ao expirar, vamos emitir o som de um zumbido de abelha e forte o suficiente para fazer vibrar seu rosto e sua cabeça. Vamos começar. Música 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 Vamos para a terceira etapa da meditação Sonsink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos respirar profundo, devagar e levar a nossa atenção na minúscula pausa que acontece naturalmente após a inspiração e antes da expiração. Então leve a sua atenção nessa pequena pausa entre a inspiração e a expiração. Vamos começar. Música 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 Vamos para a quarta etapa da meditação Sonsink. Música E nessa etapa, também faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Você vai inspirar profundos, você vai inspirar profundos, você vai inspirar profundo pelo nariz e ao expirar vamos entoar mentalmente o mantra. Música Que significa eu sou consciência ilimitada. Então vamos começar. Música 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 Vamos para a quinta etapa da meditação Sonsink. Música E nessa etapa, você vai fazer respiração consciente, no seu tempo, no seu ritmo. Música Música Ainda repousando as mãos sobre as pernas, mantendo o dedo polegar e indicador unidos. Música Respire Música Então imagine, visualize e sinta o seu corpo limitado se expandindo. Música Visualize e sinta o seu corpo limitado se expandindo. Música 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 Até se dissolver em luz. Música Música Então visualize e sinta seu corpo se expandindo. Música Até se dissolver todo em luz. Música 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 No campo de infinitas possibilidades na consciência infinita. Música Música Você é a consciência infinita. Música 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 Você está mergulhado, mergulhada nesse campo da consciência infinita e de infinitas possibilidades. Então estabeleça agora um desejo, uma intenção genuína que não faça mal a você e a nenhum outro ser vivo deste planeta. Então estabeleça agora uma intenção de coração. Então imagine, visualize e sinta seu desejo, a sua intenção se manifestando agora no momento presente. E com a sua visualização em mente, repita mentalmente três vezes seu desejo, sua intenção já manifestada no momento presente. E vai reconhecendo os sentimentos, as sensações. E integre em seu coração o seu desejo, a sua intenção. Respire profundo, devagar. Vai voltando a atenção para onde seu corpo está. E devagar, vai abrindo os olhos e voltando para o aqui e agora. Que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Gratidão. Namastê. Gratidão. Muito bom poder parar aqui um pouquinho nessa sexta-feira, poder fazer essa conexão aqui com essa linda roda. Muito bom. Então desejo a todos uma boa sexta-feira e um final de semana iluminado. Um abençoado. Beijo no coração e até breve.